O que que é isso aqui? A Blizzard, ela soltou um vídeo falando sobre a história de um dos principais personagens de todo o World of Warcraft, o grande, poderoso, Troll, também conhecido aqui no Brasil como Troll. Nesse vídeo, ela faz um pequeno resumo da história dele, porque pra quem não sabe, ele vai ser um dos principais personagens da próxima expansão do jogo, The War Women, em que do lado da Aliança, a gente vai ter a Jaina representando a Aliança, e do lado da Oda, a gente vai ter o Troll, ele vai participar bastante da história, não tanto contra a Líria e o Anduin, que são os dois que mais participam, mas tirando esses dois, ele é um dos personagens que mais aparece. E aproveitando pra recapitular, porque muita gente não conhece a história do Troll, ela fez esse vídeo aqui, tá? Eu não vi o vídeo ainda, vamos ver aqui ao vivo com vocês o que que será que ela tá trazendo da história do Troll. Já deixo aqui a minha reclamação. Ô, Blizzard, por que você não fez uma animação foda, como você fez da Líria pro Troll? O Troll não merece, cara? Se tem um personagem que merece a história fodona, uma animação foda com uma Líria, são Artas e Lidan, e o grande Trollzinho aqui, né? Ele merecia uma animação melhor, mas, afinal de contas, é isso que a gente tem, tá? Vamos lá, galera, não vi a Cinematic ainda. Só um pequeno detalhe, tá? A Cinematic, ela está em inglês, não tem a versão oficial em português, a própria Blizzard colocou no site brasileiro, em inglês, com a legenda. O que eu acho sacanagem com o próprio do Troll, mas tudo bem, tá? Então, esse aqui é oficial, tá, galera? É oficial, não é que eu não quis ver ela em português, não. É oficial da Blizzard, ela está em inglês, com as legendas em português, vamos lá. Olha, quando é que era jovem, quando a gente tirava aquelas fotos do Orkut. Vocês não sabem o que é isso, né? Mas, antigamente, a gente tirava foto lambi-lambi na praça, preto e branco, né? As fotos ficavam bem ruizinhas. Lambi-lambi. Alguém sabe o que é um lambi-lambi? Escreve aí, se vocês saberem o que é um lambi-lambi. Essas imagens aqui, se eu não me engano, são as imagens da HQ, que conta a história do Troll, se eu não me engano. Bem legal essa HQ, essas imagens são fodas. Esse daqui é o pai da Tabitha. Que escravizava os Orkut. Esqueci o nome dele. Correal Combat by Adelis Blackmore. Adelis Blackmore apareceu ali. O Kaspersky ficou maluco. Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito. O melhor antivírus do mercado. Mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Kodex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta. Porque o Kaspersky não é só um antivírus. Ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo. E proteção bancária, que é a melhor criptografia do mercado, para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa. Tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês, eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6,00 por mês no Kaspersky. É isso mesmo. Menos de R$6,00 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LOJAOMAS. Importante. O desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LORDEMOES. Tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês o Kaspersky ficou maluco. Só um pequeno detalhe, galera. Essa história aqui do Troll, que é uma das mais legais do Troll, de como é que ele deixou de ser um escravo, se tornou chefe guerreiro. Infelizmente, muitos jogadores da Horda não conhecem, porque essa história, ela iria ser contada no RPG do Warcraft. A Blizzard, antes do World of Warcraft, antes do Warcraft 3, na verdade, ela estava trabalhando no RPG. Tá? Só que, depois do RPG estar quase pronto, depois de estar bem avançado, ela achou que não valia a pena porque RPGs não estavam vendendo muito bem. Era uma época, né? Pequeno parênteses aqui pra vocês. Antigamente, RPGs eram um gênero que vendia pra caramba. Todo mundo fazia RPG. Só que passou um tempo, RPGs caíam meio que em declínio. Eles começaram a vender menos. Foi a época que os FPSs começaram a subir, né? E aí, nessa época, muita empresa começou a perceber que ah, não vale a pena eu fazer um RTS, um, desculpa, um RPG, que não vai valer tanto a pena assim. O jogo que meio que trouxe de volta os RPGs foi o Baldur's Gate. Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, que mostrou pro mercado que ainda tinha espaço pra ter RPGs. Mas beleza. Tá? A Blizzard, ela chegou a fazer o jogo quase todo, e esse jogo ia narrar exatamente essa jornada do Troll. Como é que ele foi? Como é que ele fugiu do cativeiro? Como é que ele encontrou os outros clãs de Orchid que estavam espalhados por Azeroth? Como é que ele uniu esses clãs? E por que que esses clãs decidiram seguir ele e não outro? Por que que os clãs decidiram seguir ele e não o Grobash? Tá? Só que, infelizmente, esse RPG foi cancelado. Mas, se você procurar na internet, você consegue baixar e jogar ele. Não é versão oficial, porque não existe versão oficial, mas tem uma versão que você consegue baixar e consegue jogar. Tá? E ele é muito inspirado naqueles RPGs bem antigos, meio RPG, meio de adventre, do tipo do próprio Indiana Jones. Você tinha uns adventos RPGs no Indiana Jones muito maneiros, antigamente. Tá? É bem legal se você quiser jogar. E se você gostou dessa história, como não teria o RPG? Porque qual que é a ideia da Blizzard? No Warcraft 2, o Troll não existe. Aí, no Warcraft 3, ele é o chefe guerreiro dos orques. Como assim? Como é que ele saiu de não existir pra chefe guerreiro dos orques? Aí, como ia ter esse gap, porque não foi lançado RPG, a Blizzard, ela chamou a Christine Golden pra escrever um livro chamado Lord of Clans. É um livro fundamental pra você entender a história da Horda e do próprio Troll, né? Apesar de que muita coisa daquele livro não é mais canônica, né? sofreu o Hatch Call. Mas, mesmo assim, se você gosta da Horda, você tem que ler o Lord of Clans. Vale muito a pena. É um livro bem legal. Continuando. O pior erro que ele cometeu na vida. Cara, a imagem tá muito ruim. Eu coloquei a imagem no máximo. É isso mesmo. Hatch Call, claiming a heavy-hearted victory in a duel to the death. Following the defeat of Garrosh, Thrall felt conflicted, and that struggle reflected in his connection with the elements. Years of hardship had taken their toll, and thus he retired to the fields of Nagrand in pursuit of a more tranquil life for him and his family. But his peaceful retirement was not to last, and recently Thrall has begun to experience mysterious visions, warning of a coming darkness that lies ahead. Find out where his story leads no mundo de Warcraft, a guerra dentro. Mas ele se abandonou e virou xamanístico e botou o Garroth como chefe guerreiro. Aí ele virou rapidamente o aspecto da terra. Aí depois o Garroth se virou um vilão. Aí ele teve que lutar com ele. Caraca! Não precisava fazer um vídeo de 1 minuto e 21. Sabe o que isso aqui parece? Ser sincero com vocês. Parece do tipo, caramba! Não seria legal se a gente fizesse um vídeo contando a história do Troll? Pô, mas a expansão lançou amanhã. O cara teve essa ideia ontem. É, vamos lá. Pega o mais imagens aí, bota uma narração no fundo e vamos lançar, cara. Ficou ridiculamente corrido. Não ficou ruim. Não é isso que eu tô falando. Mas ficou ridiculamente corrido. Claramente dá pra fazer uma animação como o Trolli, porque assim, ela contou basicamente o mesmo é... tem o mesmo número de reviravoltas e histórias que a da Líria, só que a da Líria tem 5 minutos, a do Troll tem 1 minuto e 20 e da Líria a gente achou corrida. Essa aqui então, ó... Correu demais, cara. Ficou legal. Esse tipo de vídeo, eu acho que a Brisa deveria apostar mais, deveria trabalhar mais, mas como eu falei, cara, ficou muito corrida a história do Troll. O cara que lê isso, ele não entende... O cara que vê isso, ele não entende metade do que tá acontecendo, do que tá rolando. Ele tirou o Aspecto da Terra? Como assim ele virou o Aspecto da Terra? O que que é o Aspecto da Terra? Por que que deixou de ser o Aspecto da Terra? Sacou? Quem é que eu tô com ele? Mas é legal. É legal ver a Brisa já postando nesse tipo de coisa. Só podia ter trabalhado um pouquinho melhor nesse Lora aqui, Brisa. Podia ter feito um roteiro mais trabalhado, dar um tempinho pra narradora respirar. Ela nem respirou. Não é que ela não respirou. Ela foi gravando os segmentos, né? Tá aí, ó. O resumo do resumo do resumo da história do Troll. Também conhecido como Troll. Chefe guerreiro. O eterno chefe guerreiro da horda aqui. Troll. 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 Obrigado.